Louvamos a Deus por esses 22 anos de Igreja Plenitude de Cristo. Nós temos aqui no Salmo 116, versículo 12, dizendo assim, Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém? 22 anos de Igreja Plenitude de Cristo. Só temos a louvar a Deus por tudo que Ele tem sido nesses anos, por toda a sua provisão, bondade e pela família linda, maravilhosa que Ele nos concede, a família dessa igreja. Amém? Então, aqui, para mim, a minha família aí é vocês e nós juntos formamos a família Plenitude de Cristo. Fico feliz por todos vocês que compõem esse ministério e que, sem vocês, esse ministério não existiria. Amém? Deus abençoe. A festa é de todos nós, a festa é de vocês. E, para esta ocasião, como sempre, nós convidamos o pastor Paulo Roberto, junto com a sua esposa, Sônia Frank. Eles vêm de longe, lá de Londres, na Inglaterra. E eu faço questão de todo ano, todo aniversário da igreja, ele pregar. Por quê? Porque, pastor Paulo Roberto, Sônia, venha aqui à frente, faz favor. Este ministério é fruto do ministério de vocês. É uma extensão. Por quê? Há cerca de 46 anos atrás, começou com eles, porque eles deram oportunidade para um jovem seminarista, inexperiente, totalmente tímido, acanhado. E esse homem aqui, um pregador tão renomado em São Paulo, resolveu confiar a ponto de convidar um jovem de 22 anos para ir substituí-lo nos muitos convites que ele tinha lá em São Paulo. Meu cunhado Milton, lembro até hoje, ele sempre conta essa história. Ele fala, Jonas, lembra quando você foi convidado para substituir o pastor Paulo Roberto numa grande igreja lá em Osasco? Era um aniversário de uma Assembleia de Deus lá em Osasco. Igreja sede. Eu lembro que quando eu cheguei diante daquela igrejona, eu falei assim, meu Deus, eu vou pregar nessa igrejona cheia, cheia. Aí, eu fui me apresentar para o pastor lá, pastor presidente. Falei, eu vim representando o pastor Paulo Roberto da Silva. Eu vim pregar no lugar dele, que ele não pôde vir. O pastor olhou para mim assim, de cima a baixo. Falei assim. Senta lá. Você vai ter uma oportunidade para eu dar uma pequena saudação. Ele olhou para a aparência. Naquele dia, eu me... Era Deus, já era Deus trabalhando, né? Me colocando ali na prensa, amassando o barro, amassando o vaso, para que eu pudesse estar preparado. Saí de lá meio triste, saí de lá me sentindo humilhado, desprezado, desacreditado. Mas eu falei, não, deixe estar. Tudo a gente tem que, nessa vida, agradecer a Deus, né? Mas o pastor continuou me dando oportunidades, tudo mais. E hoje já se passaram 46 anos. Então, sinta-se à vontade. Esses aí são seus netos, tá? Netos do ministério de vocês. E está faltando, gente, bastante gente. Então, fica bem à vontade, tá bom? Pastora Sônia também vai ter a oportunidade amanhã, na reunião de da tarde das senhoras, tá? Ela que vai estar pregando amanhã, trazer a palavra para as senhoras. Amém? Vamos orar. Estenda as mãos aqui para o pastor Paulo Roberto, que vai estar incumbido de trazer a palavra nesta noite. Pai, a tua palavra diz honra quem tem honra. E eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida do teu servo, que há 46 anos atrás foi um instrumento usado nas tuas mãos para me discipular nos meus primeiros passos como pregador da tua palavra, Pai. Ele não olhou para a minha aparência, não olhou para a minha pouca condição, não olhou para a minha pouca sabedoria, para aquilo que eu era, mas ele resolveu acreditar, deu um voto de confiança. E hoje ele pode ver o fruto do trabalho dele, Pai. Que ele possa ver muitos frutos ainda desse ministério frutífero, que já tem há tantos anos, e eu tenho certeza que, como eu, ele tem muitos outros filhos de ministério, filhos da fé, e assim que ele possa, nesta noite, estar sendo recompensado, que ele possa se alegrar por ver frutos na vida e no ministério deles. Continua abençoando grandemente eles ali, naquela terra tão longínqua, distante. Continua, Pai, fazendo maravilhas na vida, família e ministério do teu servo. Nós agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. Fica bem à vontade, querido, a igreja é tua, a casa é tua. Amém. Amém. Mas nós também temos um carinho enorme e gratidão a Deus pela vida do pastor Jonas, da pastora Sandra, da sua família, e por que não, de todos vocês. Parabéns a vocês, que Deus abençoe ricamente. E como ele falou que foi há 46 anos atrás, exatamente há 45, um ano a menos, nós contraímos matrimônio, no ano de 1977. E 29 de agosto, de agosto não, de outubro desse ano, recém passou, nós completamos 45 anos de casado. Como? 36, eu estava imaginando. Glória a Deus. Mas é uma alegria e poder compartilhar com vocês. Naquela época, os jovens que andaram comigo mais de perto, assim, a gente tentou pegar um aqui, outro ali, tem alguns que estavam mais longe, não deu para convidar, ficava contra a mão, e trânsito à noite. Mas conseguimos reunir lá umas 36 pessoas. E a coisa mais importante que aconteceu nessa reunião para mim e para minha esposa, foi que um dos jovens daquela época estava com mal de Parkinson. Estava tremendo as mãos e tal. E o outro se tornou um colega de ministério, também como pastor, mas sofreu três derrames e ficou com o lado comprometido. Então, esse rapaz que tinha o mal de Parkinson o convidou para que ele viesse, ou ele sentiu de ir lá, não sei. Aí ele se levantou com muita dificuldade e saiu dando os passinhos, assim, arrastando os pés, assim. E foi, foi. Aí quando estava a mais ou menos um metro de distância, desse que estava com o mal de Parkinson, o de mal de Parkinson exclama, parabéns, você andou a 100 por hora. E aí todo mundo deu risada. Aí entrei eu, falando para eles a respeito de que a vida, ela é uma incógnita. A gente não sabe o que nos espera amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem uma noção. A gente deve fazer planos, porque a gente está vivo. A gente deve planejar coisas. Mas em contrapartida, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E nesse caso, nós precisamos da graça de Deus mais do que a gente imagina que precisa. Deus seja com cada um de nós e nos ajude com a sua graça maravilhosa. Queridos, eu quero ler um versículo só que está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas e o versículo de número 3. E esse versículo são palavras de Jesus dizendo Eu queria que vocês se dissessem comigo num coro só Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos Se você pensar um pouquinho comigo que você é uma ovelha e Jesus envia você para o meio dos lobos O que Jesus está querendo de fato? Que você vire o jantar dos lobos? Que o lobo faça o que lhe é próprio? De repente, agradeça a Deus pela alimentação que é você que chegou. Será que era isso que estava na mente de Jesus? Eu quero dizer para os irmãos que não era isso que estava na mente dele O que estava na mente dele era grandioso era maravilhoso Ele via ovelhas transformando o mundo Ele via coisas espetaculares sendo realizadas por ovelhas e não por lobos e não por serpentes e não por algum animal feroz Era com ovelhas E aí eu pergunto para os irmãos A ovelha é um animal forte? Não é Ela Ovelha é um animal que sabe se defender do predador? Também não Ovelha consegue diferenciar uma comida ruim de uma comida boa? Não Ela consegue diferenciar a água melhor e a água inferior? Também não Aí eu pergunto para os irmãos Como é que Jesus então foi levado a tomar essa decisão cabal e dizer Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos E eu tenho algumas informações aqui que eu gostaria de passar para os irmãos das ovelhas Lidar com ovelhas é lidar com doença porque a ovelha naturalmente é doente Geralmente como é que nós chegamos na igreja? Firme, forte tudo joia tudo maravilhoso é assim que a gente chega? Geralmente a gente chega estrupiado chega sem perspectiva às vezes a gente vem e até pensando vai ser a minha última vez e tá e é ali no meio das ovelhas que Deus realiza a maior obra que ele poderia realizar aqui na terra a salvação de uma outra ovelha uma salvação de quem não era ovelha que recebe o convite para ser ovelha a partir dali é maravilhoso ou não é irmãos? Glória a Deus a outra coisa a ovelha ela tem cegueira e qualquer parasita provoca cegueira na ovelha e na verdade a ovelha possui 153 diferentes doenças nos olhos então ela é praticamente cega ela é praticamente cega e eu queria dizer uma coisa para você e para mim quando nós estamos falando de igreja vocês são ovelhas para mim mas quando estamos falando de nós para Deus nós somos ovelha dele no salmo 100 diz que nós somos ovelhas do seu pasto o salmista também entendia desse jeito Davi no salmo 23 ele diz o senhor é o meu pastor se ele está dizendo isso ele está dizendo que ele é o que? ovelha e sabe qual é a coisa maravilhosa? Deus tem feito proezas no mundo desde que o mundo é mundo com ovelhas apesar de tudo ser contrário a ela ainda assim ela produz e ela gera resultados assim fantástico o pastor brilha demais as ovelhas morrem interessante isso vamos lá se o pastor brilhar demais as ovelhas morrem porque o pastor não foi tido para não foi eleito para ser para brilhar ele foi eleito com a outra perspectiva por um chamado por uma visão por uma vocação então é isso e é a luz que brilhar nele é a luz de Jesus porque ele também é ovelha não é maravilhoso isso? quem de vocês é umas três pessoas que tem coragem de se levantar e dar um abraço no pastor Jonas e depois mais três dar um abraço na pastora Sandra vamos ver quem se levanta voluntariamente Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia isso é o que eu chamo de uma provocação santa Glória a Deus então eu queria dizer para os irmãos se ela tem tanta doença nos olhos a ponto de ser 153 diferentes diferentes doenças qual é o maior problema da ovelha? vocês me responderiam o que ela teria que ela teria de maior problema ser cega mas o pior problema mesmo sabe qual é? ela não tem senso de direção como ela não vê claro ela não vê bem ela não sabe para onde está indo por isso com facilidade ela se perde não é maravilhoso no vigésimo segundo aniversário você ter uma compreensão de você mesmo e sair daqui dizendo eu sou ovelha é interessante ou não? e se eu chego à conclusão que eu sou uma ovelha chata o que vocês acham? será que a gente conseguiria pensar isso? como é que eu sou como ovelha? como é que eu lido com as minhas doenças? se alguém uma outra ovelha chegar doente perto de mim eu tenho algum remédio? eu posso ajudar de alguma maneira? eu tenho uma perspectiva? me penalizo pela pessoa? Deus na verdade ele quer falar conosco profundamente nessa noite a ovelha também pode ter pouco leite quando isso acontece o filhote morre e as ovelhas foram feitas para serem reprodutivas então esse filho não está na economia divina para morrer ele está ali para viver mas se ela fica com pouco leite a ovelhinha pequena morre sem alimento e eu quero dizer para vocês que nós casamos e tivemos nosso primeiro filho e foi foi interessante que a gente foi em lua de mel para o México porque trabalhamos com uma missão naquela ocasião para eclesiástica e a gente foi assim um presente uma lua de mel que a gente não teria como tê-la de outra forma mas assim nós fomos e aí ficamos seis meses estudando lá no México em espanhol para fazer um trabalho depois aqui no Brasil e nessa ida nossa aconteceu que a comida mexicana é muito apimentada e aí claro como um casal jovem a gente tinha o pensamento de ter filhos mais tarde e aí aconteceu que ela começou a passar mal e a gente pensava que era do estômago e só aí veio um doutor aí o doutor veio e examinou e disse assim olha eu não posso ter certeza se é a comida que está fazendo mal para ela ou se é o anticoncepcional então eu vou tirar o anticoncepcional vou dar um outro modelo para vocês e se ela ficar grávida eu assumo os estudos da criança aí eu pensei menos mal e tudo mais e não deu outra o negócio não funcionou e ela ficou grávida lá no México mesmo e e aí até hoje o nosso filho nunca esteve num país de fala hispana mas pelo fato de ter frequentado o México por um bom período indiretamente ele fala espanhol com facilidade parece que parece que está no sangue a língua um negócio assim é muito interessante e o que é mais interessante ainda Deus nos deu uma experiência muito árdua ele nasceu prematuro de sete meses e dez dias e a primeira cena que que eu tenho voltando de um culto de manhã numa igreja é a casa cheia de sangue e ela teve hemorragia e tudo mais e tal e aí eu chamo um táxi aí tinha que subir vinte degraus com uma ela gestante e perdendo sangue mas eu consegui subir quando cheguei lá em cima quase que eu gritei que eu era o incrível Hulk e tal mas aí o motorista já tinha sentido o meu drama e tinha dois portões mais para abrir aí ele abriu o primeiro e eu passei e ele disse assim agora é comigo você abre o portão e eu levo ela e aí ele foi levando e colocou no carro aí eu digo olha como ela está com sangramento a gente vai combinar uma limpeza do seu carro uma lavagem uma coisa assim e tal diz ele assim não se preocupe agora é cuidar dela e assim foi fomos para o hospital chegou lá e esse motorista sabia tudo ele sabia que pegando uma maca aleatoriamente assim meio escondido todos os médicos iam correr atrás dele por causa da maca e aí quando correram ele disse assim é uma emergência tem uma senhora aqui com hemorragia e está e ela está grávida e eles já pegaram ela colocaram na maca e já correram enfim hoje ela está aí com uma idade assim maravilhosa 71 anos não é e esse filho tem 44 olha só que maravilha então Deus faz coisas extraordinárias através das ovelhas vocês concordem comigo? pois Deus quer continuar fazendo é plano dele que essas coisas aconteçam a outra coisa que mata chega a matar a ovelha é a infertilidade se ela não produz se ela não gerar ela está fadada a morrer por causa disso é muito interessante não é não eu conheci um casal aqui em São Paulo que ela teve sete ou nove abortos espontâneos por fim o útero dela já não conseguia mais segurar a criança por nenhum meio por nenhuma coisa e até hoje eles estão sem filhos mas estão vivos com a ovelha é diferente se não gerar realmente morre é sério ou não isso irmãos? dá para vocês refletirem 22 anos se não tivesse gerado o que que tinha acontecido? o pastor ia dizer vamos lá 22 anos de aniversário e tinha aqui umas 3 ou 4 ovelhas aí eu ia dizer para ele mas cadê as ovelhas? ele dizia não aqui as ovelhas não geram mas nós temos uma tendência de pensar que quem gera ovelha é o pastor não temos ou não temos? e não é seria uma anomalia um pastor gerar uma ovelha o que tem que acontecer é que o pastor tem que cuidar das ovelhas mas quem gera as ovelhas são as ovelhas dá um abraço na pessoa que está do seu lado Deus conta com você Deus tem contado com você você é muito especial aleluia glória a Deus glória a Deus agora eu quero contar uma outra coisa para vocês especial como é que Jesus veio o Jó pediu que ele não viesse como Deus e viesse como homem o Jó pediu que como homem ele não ia entender como Deus ele não ia entender a situação dele na visão do Jó mas se ele viesse como homem aí ele ia entender a situação e ele veio como homem e entendeu nossa situação mas foi só esse lado que a Bíblia fala que ele veio como homem não João Batista fala com muita veemência eis aí o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo ele dizia que Jesus veio como ovelha não é cordeiro é a maneira mais mais amorosa da gente falar mas são ovelhas e ele veio como ovelha e o Isaías profetizou que ele vinha como ovelha muda para o matador todo mundo que já morou no sítio ou que tem um sítio que tem ovelha sabe que o animal pode dar lã e tudo mais é é um ramo assim muito interessante até mesmo porém teria que enfrentar todos esses problemas e querem que eu diga qual seria o remédio para 153 problemas dos olhos da ovelha não entendi não vou dizer para vocês que o que cura as 153 doenças na maior maior número de casos é o sal sal o sal é um antibiótico assim natural e elas suportam não deixa a vista delas mais salgada ou mais doce cura completamente e aí Jesus diz o que para a igreja a igreja é o será que tem alguma coisa a ver com ovelha tudo a ver com ovelha se você enxerga hoje é por isso é por essa coisa maravilhosa e vocês querem saber uma coisa maravilhosa ela tem 71 e eu tenho 70 nem parece é ou não e eu quero dizer para vocês que ela teve um acidente e caiu lá em londres antes da gente viajar e aí riscou a lente dos óculos e deu uma raspada na lateral assim aí não dava mais tempo hábil da gente fazer lá e poder viajar aí a gente veio aí de repente a gente se hospeda na casa de um irmão que já morou um pastor que já morou na Inglaterra também e aí ele ele fala assim eu tenho preciso de passar numa ótica porque eu estou com a receita médica aqui dos óculos e tal quero saber se não venceu ainda eu digo ah então vamos ah e tem um detalhe eles são da igreja que eu estou trabalhando digo ah ótimo então a gente vai de companhia e fomos todo mundo na ótica e aí chega lá ela olha para ela e diz ah mas o seu está está com esse problema aí tem que melhorar os óculos e não pode continuar assim que atrapalha a visão e tudo e eu pensando comigo a minha mulher é ovelha mesmo não glória a Deus e ela está vendo tudo assim aí resolveu fazer o exame com ela primeiro vocês tem que ir no médico aí nós fomos no médico aí eles trabalham até as seis da tarde eles ficaram esperando a gente voltar do médico porque aí eu e ela gastou bastante tempo e aí veio com a receita e aí eles estavam esperando era seis e meia quando a gente chegou a hora que a gente saiu era nove horas da noite aí e eu preocupado vocês sabem com o que que eu estava preocupado com dinheiro dois óculos para fazer e tá e o precinho assim camarada que os óculos são aqui para enxergar a gente paga caro aqui é um negócio negócio realmente que a gente precisa analisar e aí ela olhou para ela e disse assim ah mas o seu o seu tem que trocar com urgência e aí então começou o processo escolhe esse escolhe aquele não gosto dessa armação não gosto da outra por isso que demorou tanto tempo assim aí definiu aí quando chegou nove horas da noite eu pensando comigo agora que a coisa vai 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 esquentar aqui aí eu falei para ela mas quanto vai custar isso aí aí ela preencheu todos os dados e tudo na minha frente e aí tinha um um papel no finalzinho da página que era destacável assim então ela destacou fez um rabisco só e disse assim esse é o óculos dela ela deu cinco mil para aquela jovem senhora de graça assim de graça aí ela olhou para o freguês aqui e disse assim é o seu não precisava necessariamente trocar os óculos e o próprio médico tinha me dito isso também que o grau estava bom e tudo mais e tal mas ela olhou mas experimenta esse aqui experimenta esse outro experimenta não sei o que aí experimenta aí por fim era um alemão olha só aí eu digo isso é brincar com camarada era o alemão o óculos mas ela é de descendência alemã também aí eu digo tem tudo a ver esse negócio mas como é que vai ficar isso aí eu calculando comigo assim uns dez mil pelo menos aí ela disse assim não o seu também só o tiquezinho do papel para você vir me pegar ganhamos free aleluia não é tremendo um negócio desse glória a Deus aleluia querem saber da surpresa maior ela ficou entre dois óculos duas armação e quando ela chegou lá tinha dois óculos pronto com as duas armação então assim de repente Deus choveu na minha horta não é e conseguimos assim pelo menos uns quinze mil de oferta em óculos foi tremendo não irmãos quantos de vocês podem aplaudir a Jesus aleluia glória a Deus então eu gostaria de dizer para vocês agora que a gente teve o privilégio de duas vezes a Israel e o pastor Jonas ainda não teve o privilégio de ir nenhuma mas ele está se regimentando aí para poder ir aí de repente nesses 22 anos de igreja vocês disseram assim um para o outro não vamos ajudar o nosso pastor fazer uma viagem a Israel o que vocês acham é uma coisa para pensar quando a gente fala em dinheiro parece que fica meio parece que perde a unção assim mas não perde a unção não porque Deus faz muito milagres através da liberdade de espantaneidade de doar e de abençoar a vida de alguém e aí nós fomos aí tem vou contar só um pedacinho da viagem nós fomos a Belém aí a Belém o lugar onde Jesus nasceu e tudo esse não é o melhor lugar assim porque ele está resumido numa igreja católica esse lugar então não é assim a melhor coisa para a gente que quer ver e tal quer ver uma coisa nova um negócio assim então não muito antes pelo contrário eu vi uma coisa horrível lá nós vimos a moça foi com o cabelo muito comprido assim e esse lugar é cheio de vela acesa assim de repente ela fez assim com o cabelo e o fogo subiu ainda bem que tinha alguém lá que entendia do negócio tinha um pedaço de pano na mão botou na cabeça dela e abaixou ela e o cabelo não queimou como um todo assim mas aí nesse lugar também tinha um lugar muito especial era o lugar onde os pastores cuidavam das ovelhas amém vocês lembram que os anjos apareceu para os pastores e cantaram e tudo mais então quando chegou nesse lugar a pessoa que era o nosso guia falou assim aqui nessa gruta é que as ovelhas são guardadas no inverno e aí é claro que fica uma pergunta no ar se as ovelhas são guardadas ali no inverno e não tinha porta não tinha porteira não tinha nada que pudesse segurar as ovelhas lá dentro como é que elas ficavam lá não é uma coisa para nós pensarmos aí de repente antes que alguém perguntasse ele deu a resposta o que acontece que o pastor quando vem ele coloca elas para dentro e ele deita na porta e quando ele deita na porta as ovelhas não saem porque sabem que é ele que está ali então elas ficam lá dentro tranquila e sem problema nenhum aí ele pega e diz assim vocês sabiam que Jesus disse eu sou a porta e a gente pensa que há uma porta dessas de levantar ou essas portas de abrir normalmente assim não é não a porta é ele mesmo quando ele deita na porta esse esse pastor de ovelhas ele é a porta e para o animal lobo qualquer um que quiser apanhar as ovelhas tem que passar por cima da porta que é ele e ele guarda as suas ovelhas como ninguém sabe quantas ovelhas ele perdeu uma só você sabe como é que chama o nome dela sabia que vocês não iam saber não começa com jota o nome do camarada Judas essa foi a ovelha que se perdeu que ele não pôde fazer nada por ela mas ele mesmo diz numa oração dizendo pai tu me deste e eu guardei todas exceto o filho da perdição é maravilhoso ou não irmãos você está num lugar que você entra e ele é a porta e ele diz eu sou a porta quem entrar por mim sairá e voltará e encontrará a passagem haverá comida em abundância amém queridos vocês querem que eu termine eu fico com receio de dizer assim alguém tem uma pergunta e a pessoa perguntar que hora você vai terminar pastor glória a Deus eu sei que vocês não fariam isso comigo glória a Deus bem eu quero concluir a conclusão está no capítulo 5 do apocalipse aí depois vocês leem tudo eu vou citar algumas coisas só deste capítulo capítulo 5 do livro do apocalipse neste capítulo 5 o João estava em espírito lá nas mansões celestiais nos lugares celestiais ele estava e lá ele viu os 24 anciões viu os quatro animais viventes então ele estava nesse lugar e de repente um dos 24 anciões faz uma pergunta ou uma afirmação com o João lá dentro e diz não tem ninguém nem no céu nem na terra nem embaixo da terra que possa ser digno de abrir o livro com os seus sete selos escrito por dentro e por fora então dá a ideia de que era um pergaminho e ninguém podia abrir e a Bíblia diz que o João caiu em pranto lá lá no céu não terá pranto vocês cantarem hoje e tem o texto que fala exatamente assim mas esse choro aí era necessário dentro dessa visão então por isso que o João está chorando e quando ele chora de repente ele ouve uma voz e diz assim eis aí o cordeiro ou eis aí a ovelha que venceu e pode abrir os selos desse pergaminho e aí o João se alegrou e foi uma festa tremenda do que estava acontecendo lá lá ele apareceu como uma ovelha abatida e aí o João pergunta por que ele está assim tão abatido aí responde é porque ele pagou o preço dos nossos pecados ele foi lá e nos substituiu naquela cruz era algo especial aí o João de repente é chamado a atenção dele para olhar de novo já não era mais um cordeiro era um leão o que vocês acham disso? ele é um cordeiro é uma ovelha que se identifica com você e comigo mas ele também é o leão e é o leão de que tribo? da tribo de Judá eu quero colocar aqui um parênteses aqui que eu queria que vocês caminhassem comigo é Judá esse homem que Jesus diz eu sou o leão da tribo de Judá era um homem muito bom assim era maravilhoso era um camarada que dava bom testemunho era um camarada que não errava com a família ele era tudo isso impressionante ele mesmo fazendo uma autoanálise ele diz a respeito dele que ele era um trapo de imundícia que ele era uma coisa horrível ele tinha vergonha dele mesmo mesmo assim quando a gente tem vergonha de alguém a gente consegue oferecer perdão logo quando a pessoa faz coisas erradas e tudo mais a gente perdoa numa boa é assim que nós somos irmão as vezes nós sequer conseguimos nos perdoar a nós mesmo e essa era a situação do Judas ele chega a dizer para Tamar que ela é mais justa do que ele e a Bíblia não fala que ele procura o suicídio mas alguém com uma inspiração extra extra Bíblia coloca que ele foi tentado a se jogar no principiço então na verdade eu quero dizer para vocês que Jesus não teve vergonha de se chamar o leão da tribo de Judá então não importa a que nível você desceu não importa a quantidade de pecado que você cometeu ele é a sua representação no céu ele te representa ele foi na sua frente ele disse que ia preparar o caminho queria preparar uma casa inclusive e eu quero dizer para os irmãos nós temos 55 anos de fé mas não temos uma casa porque o fato de trabalhar para Deus quando a gente se entrega intensamente parece que os bens materiais não contam para a gente é muito interessante essa coisa e é por isso mesmo que eu gosto de cantar irmãos a minha esposa às vezes sai lá em Londres e lá o sol não é uma coisa muito comum como é aqui e o sol está lá e o céu está azul e ela diz olha que céu azul lindo aí eu canto além além do céu azul foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar anelo conseguir a vida no porvir até seu rosto ver no além não é linda essa música glória a Deus aleluia é isso que precisa acontecer conosco nós nos alegrarmos em Deus eu jamais esqueci desde o início da minha fé alegrai-vos no Senhor outra vez eu digo alegrai-vos no Senhor regozijai-vos nele porque é assim que o Senhor quer que nós façamos e que a gente faça como ovelha do seu pasto do seu pastoreio amém queridos glória a Jesus querem que eu termine a história de lá o João também vê nesse capítulo 5 um número considerável de pessoas que estavam vestidas de branco e com palma nas mãos e que tinham até mesmo salpicada de sangue as vestes e aí então o João pergunta quem são estes e da onde vieram olha o que um dos 24 anciões responde eles vieram da grande tribulação e aí eu pergunto para os irmãos na sua caminhada de fé já teve alguma grande tribulação pois eu queria dizer para vocês que juntando todas as nossas não daria para comparar com aquela que está para vir que está por chegar mas esse grupo aí um número que não se podia contar eles estavam chegando da grande tribulação e eu quero terminar com isso a coisa mais linda que eu expecto a minha vida inteira como cristão é a volta de Jesus e a gente precisa estar pronto para esse dia porém pode ser que a gente esteja enganado em relação a isso e ele não venha e nós vamos estar nesse número que o João viu lá vestido de branco e com as vestes salpicadas e com palma nas mãos e aí onde é que nós estamos se nós chegarmos lá de que lugar viríamos sabia que vocês iam ter esse silêncio o lugar é da grande tribulação e eu quero dizer para vocês o seguinte queridos independentemente se o senhor vem para nos arrebatar ou se a gente vai da grande tribulação Deus sempre estará conosco Jesus jamais nos abandonará e ele vai fazer com que a gente possa ir até o fim e não desanimar e se tiver que dar a nossa própria vida que é a nossa vida perto da vida de Jesus e ele é capaz de nos devolver a vida e fazer com que a gente apareça no céu e deixa um João todo feliz lá e aí saiu até a música João viu o número dos escolhidos e todos louvavam e louvavam ao senhor e uns oravam e outros choravam e todos se alegravam na presença do senhor tem muita música que vocês não conhecem fala a verdade é que às vezes eu abro o baú assim lá de trás e vem saindo essas aí mas que Deus abençoe vocês ricamente e eu espero assim se a gente não se vê por exemplo o covid evitou da gente vir aqui e se a gente fosse no covid o que teria acontecido eu ia chegar lá e avisar a plenitude está chegando aí também que essa é uma outra música que eu tenho se tu chegares primeiro que eu avisa que eu também chego lá é muito especial não é não na verdade eu tenho música para tudo e aí quando eu vi aqui o grupo de louvor eu pensei para mim é novo esse grupo aí eu não lembro da maioria deles aí na outra vez que eu vim e eu com isso eu ainda estava me alegrando ali as ovelhas podem ser fracas e serem doentes mas a obra que o bom pastor faz é inigualável irmãos é maravilhosa é gloriosa e que ele termine a obra que ele começou em você e começou em mim e ele vai terminar ele promete terminar vamos orar vamos ficar em pé glória a Deus oremos queridos pai muito obrigado eu estou muito feliz esse culto de hoje a noite e essas festividades da igreja que estão por acontecer senhor é motivo de muita alegria no meu coração de muita gratidão a ti e gratidão pelo trabalho pelo esforço pela vontade de fazer pela vontade de se dedicar a vontade de se preparar ter tempo no meio da correria da vida para ensaiar para estar junto para programar para fazer a obra de Deus acontecer senhor eu rogo que a benção tua seja algo maravilhoso e glorioso na vida senhor das ovelhas dessa igreja que tu possa guardá-las na concha da tua mão possa preservá-las para o teu dia o dia de nosso senhor Jesus Cristo e que todos estejam prontos e que ninguém tenha medo que todos estejam preparado apenas como um soldado que espera a vinda do seu senhor e aquilo que o senhor tem para a vida de cada um de nós nós pedimos as tuas mais ricas bênçãos em o nome de Jesus amém antes de vocês sentarem na na parábola das dez virgens quantas virgens foram e quantas ficaram cinco e ficou cinco com o noivo e cinco ficaram como é que é isso em proporção cinquenta por cento subiu e cinquenta por cento ficou eu queria que você desse um brado de certeza assim eu faço parte dos cinquenta por cento que vai subir diga isso eu faço parte dos cinquenta por cento que e vou subir amém amém que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus Deus abençoe glória a Deus aleluia eu estava lembrando há vinte e dois anos atrás quando eu iniciei o ministério como há vinte e dois anos há trinta e seis anos atrás quando eu tinha vinte e dois anos iniciei meu ministério de pregação da palavra eu vi o pastor Paulo Roberto pregando e foi amor a primeira vez eu falei um dia eu quero pregar igual esse pastor aí nossa que sabedoria que unção que graça na palavra um dia eu quero pregar igual ele ainda não consegui mas ele continua sendo meu modelo e eu falo um dia eu vou pregar igual ele amém